Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Academia da Odontologia. Eu sou a doutora Carla Pereira, sou especialista e mestre em odontopediatria e hoje vamos fazer uma breve leitura sobre um e-book da plataforma Traumas em Dentes Decidos, episódio 2. O objetivo deste audiobook é relembrarmos os tipos de trauma detalhando os seguintes itens de cada um, o que é exame radiográfico, tratamento, desfechos favoráveis e desfechos desfavoráveis. Sabemos que trauma não é todo dia que aparece em nosso consultório e por isso sempre é bom termos em mente o que fazer nessas horas e nada melhor que alguém narrando este contexto para você, não é mesmo? Então, aqui estou para o segundo episódio, vamos lá! Ah, lembrando que na plataforma tem um curso específico desse assunto da professora doutora Mariane Cardoso, autora do e-book inclusive. Não deixe de acessar e aproveitar também este conteúdo. Este áudio foi dividido em dois episódios. O primeiro falamos sobre as fraturas, sendo essas não complicadas, complicadas, coronorradiculares e radiculares. O segundo, este episódio que você escuta, falaremos sobre as luxações, sendo elas concussão, subluxação, luxações laterais, intrusão, extrusão e avulsão. Luxação, concussão. É uma lesão no ligamento periodontal, mas sem aumento da mobilidade. O alvéolo e um dente inserido com diversas fibras, que são as fibras do ligamento periodontal, quando o trauma é tipo luxação, não há fratura de esmalte e nem fratura de dentina. É um trauma no ligamento periodontal. Quando tem um trauma do tipo concussão, existirá alguma força que vai contra este dente, que muitas vezes não é possível como controlar, não tem pleno conhecimento. Muitas vezes, nessas concussões, são rompimento de algumas poucas fibras em volta do ligamento periodontal, mas não são suficientes para gerar uma hemorragia que vai ser perceptível clinicamente, ou seja, concussões sem hemorragia. Exame radiográfico, sem alteração logo após o trauma. Tratamento, repouso do dente e limpeza. Desfechos favoráveis, manter sua vitalidade pulpar. Desfechos desfavoráveis, necrose pulpar. Luxação tipo subluxação. É um trauma no tecido de suporte, isto é, no ligamento periodontal. A diferença entre concussão e subluxação é que na subluxação é um dente inserido no alvéolo com o ligamento periodontal que fixa o dente. Quando existe um trauma desse tipo, vai acontecer alguns rompimentos de algumas fibras do ligamento periodontal e também uma hemorragia. Se tem mais fibras rompidas, maior aumento de mobilidade. Se tem menos fibras rompidas, menor a mobilidade. Característica muito forte desse tipo de trauma. Aumento de mobilidade e hemorragia sem deslocamento dental. No exame clínico, evidenciará então este aumento da mobilidade das subluxações e também sensibilidade à percussão. Exame radiográfico, sem alteração logo após o trauma. Tratamento, contenções dos dentes, repouso e limpeza. Desfechos favoráveis, manutenção da vitalidade pulpar e alteração de cor da coroa. Desfechos desfavoráveis, necrose pulpar. Luxação tipo luxações laterais. É uma lesão do ligamento periodontal com deslocamento dental, geralmente para vestibular ou palatal. A diferença é que as luxações laterais têm deslocamento e ela não apresenta mobilidade na grande maioria dos casos. Então, apesar do dente estar deslocado, o dente não apresenta mobilidade. Os aspectos clínico na luxação lateral é o deslocamento do dente sem aumento de mobilidade e sim uma sensibilidade à percussão. Claro que uma sensibilidade nas primeiras semanas após o trauma. Exame radiográfico, ela pode estar encurtada ou alongada, dependendo do sentido do deslocamento do dente. Tratamento, acompanhamento clínico e radiográfico, aguardando o reposicionamento espontâneo do dente ou a exodontia. Desfechos favoráveis, manutenção da vitalidade pulpar, casos de risogênese incompleta, alteração de cor da coroa transitória. Desfechos desfavoráveis, necrose pulpar. Luchação tipo extrusões. Extrusão é uma lesão do ligamento periodontal com deslocamento no longo eixo em direção apical para vestibular ou palatal. Haverá deslocamento dental, sangramento e mobilidade. Irá depender de quanto o dente extruiu. Quanto mais o dente extruiu, maior a mobilidade. Quanto menos o dente extruiu, menor mobilidade desse dente. Tudo vai depender do quanto de fibras no ligamento periodontal foram rompidas. Além da extrusão propriamente dita, esse dente pode sofrer um leve deslocamento para vestibular ou para palatal. E também sensibilidade à percussão, já que houve estiramento e rompimento do ligamento periodontal. O aspecto clínico é que a intrusão poderá ser completa quando toda a coroa intrui ou incompleta. Parte da coroa intrui. A presença de sangramento, ou seja, ruptura parcial das fibras do ligamento periodontal e, na maioria das vezes, o dente não apresenta mobilidade. No exame radiográfico, o dente poderá apresentar-se alongado quando o deslocamento foi em direção apalatal ou encurtado quando o deslocamento foi em direção vestibular. Tratamento, acompanhamento clínico e radiográfico aguardando a reerupção do dente ou exodontia. Desfechos favoráveis, manutenção da vitalidade pulpar e alteração de cor da coroa transitória. Desfechos desfavoráveis, necrose pulpar. Luxação tipo intrusões. Intrusão é uma lesão do ligamento periodontal com deslocamento no longo eixo em direção apical. Quando ocorre uma intrusão, não há mobilidade dental aumentada associada, porque o dente entrou para o alvéolo e não tem espaço para ver movimentação. No momento de intrusão, é esperado que o dente dentro do alvéolo fosse deslocado em direção apical e o feixe vasculonervoso que entra no forame é pressionado pela força que o dente vai ter conta para a parede alveolar. Além dessa pressão, todo o ligamento e o tecido de suporte do dente na parede alveolar vai ter um trauma mecânico, um estiramento e um esmagamento de alguma das fibras. O aspecto clínico é que a intrusão poderá ser completa quando toda a coroa intrui ou incompleta, parte da coroa intrui. Há presença de sangramento, que é a ruptura parcial das fibras do ligamento periodontal e na maioria das vezes o dente não apresenta mobilidade. No exame radiográfico, o dente poderá apresentar-se alongado, quando deslocado for em direção apalatal ou encurtado, quando o deslocamento for em direção vestibular. Tratamento, acompanhamento clínico e radiográfico, aguardando a reerupção do dente ou a exodontia. Desfechos favoráveis, manutenção da vitalidade pulpar, reerupção do dente e alteração de cor da coroa. Desfechos desfavoráveis, não reerupção do dente e necrose pulpar. Luxação tipo avulsão. Avulsão é total deslocamento do dente do alvéolo. Os incisivos centrais superiores são os dentes mais acometidos e quedas continuam sendo a principal causa. Sendo avulsão o tipo de trauma mais severo, na grande maioria das vezes, está associado à dilaceração de gengiva e também de lábio. Haverá ruptura completa do feixe vasculonervoso, ruptura completa de todas as fibras do ligamento periodontal e pelo deslocamento da abrupto deste dente, além de uma lesão no osso alveolar e também lesão na parede do semento do dente avulsionado. O aspecto clínico é dentes fora do alvéolo, devido à ruptura de todas as fibras do ligamento periodontal e do feixe vasculonervoso e sangramento. Exames radiográficos. O que difere a avulsão dos demais traumas é a possibilidade do reimplante do dente descido traumatizado, mas se essa opção for considerável, é necessário fazer uma radiografia nessa primeira consulta para saber se é possível ou não o reimplante do dente descido. Sobre o tratamento dos dentes avulsionados, temos três opções de tratamento. A primeira opção é não fazer intervenção e só acompanhar este dente descido. A segunda opção é não fazer uma intervenção imediata e fazer a programação de uma prótese estética para suprir o dente que foi perdido precocemente. E a terceira opção de tratamento seria o reimplante, seguido de uma contenção e seguido de um tratamento endodôntico. Argumentos contra o implante. Crianças não apresentam necessidade estética. Custo. Tempo necessário para o procedimento e falta de cooperação da criança. Risco de necrose e reabsorção radicular interna. Reimplante pode danificar o germe do dente permanente sucessor. Falta de evidência científica. Anquilose. Risco de aspiração. Contraindicações ao reimplante. Crianças com doenças sistêmicas que podem interferir no tratamento. Múltiplas avulsões. Ausência do dente para contenção. Fratura severa do osso alveolar. Dente próximo à esfoliação. Reabsorção radicular prévia do dente. Dentes cariados. Dentes que apresentam infecção do ligamento periodontal prévio. Armazenamento do dente avulsionado. Desfechos favoráveis. Manutenção do dente tratado endodonticamente até a esfoliação. Comparando com o dente adjacente. Desfechos desfavoráveis. Insucesso do tratamento endodôntico e a necessidade de exodontia do dente reimplantado. E aí? Quer saber mais? Acesse o curso online da Academia de Odontologia. O curso de trauma em dentes descidos online capacita o aluno a diagnosticar e definir sua conduta terapêutica diante do trauma. Contudo, todo o conteúdo em tópicos é diagnóstico, conduta clínica diante acompanhamento radiográfico e prognóstico. Além das aulas online, é disponibilizado o material de apoio para que você possa imprimir e acompanhar. E o melhor ainda, sem sair de casa. Bons estudos, um beijo e nos vemos no próximo episódio do podcast da Academia da Odontologia.